Fim de semana decisivo no campeonato Mato Grossense. Quatro times se enfrentam para decidir duas vagas na final. Sábado o operário entrou em campo no Dito Souza, sentindo a energia da torcida, que não estava presente, mas fez direitinho a sua parte. Torcida presente lá do lado de fora, mas fazendo aquela festa. E para recompensar, o tricolor não quis nem conversa. Aos seis minutos, Tony Junior saiu na velocidade, levantou e Luan marcou de cabeça. Gol! 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 O novo Mutum só conseguiu o empate no finalzinho do jogo com o Mendonça. Olha o gol! Gol! Resultado que levou a decisão para os pênaltis. Elias novamente fez a diferença. Defendeu Elias! Monstro Elias! Domingo na Arena Pantanal foi a vez do Cuiabá garantir a outra vaga. Com menos de um minuto de jogo, Josiel cruzou e Jonah Takafu marcou. Gol! No segundo tempo, depois de jogada bonita do pato, olha essa jogada. Gol! Josiel marcou o dele e dedicou para pessoas especiais. A todas as mães, em especial a minha, Jorciane o nome dela, e a minha avó, Maria Nair, a minha tia também, Maria Rosa, que infelizmente faleceram poucos dias. E eu sei que elas estão em um lugar melhor, mas dedicar para elas esse gol também, que eu falei que o meu pai pediu para mim fazer um gol, né, para ela, enquanto ela estava aqui, estava mal. Não pude fazer, infelizmente, mas eu quero dedicar a elas, que elas estão em um bom lugar. Com esses resultados, Cuiabá e o Operário são os finalistas do Campeonato Mato Grossense. Vão ser dois jogos, de ida e de volta. E caso dê empate em tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Vamos enfrentar uma equipe, uma gigante do futebol brasileiro hoje, na Série A do Brasileiro. Temos todo o respeito àquilo que fizeram e ao plantel que tem. Agora a responsabilidade total é do Cuiabá, a responsabilidade de ganhar o título é do Cuiabá. Nós somos coadjuvantes, mas também sonhamos com essa possibilidade. Primeiro objetivo do ano, se Deus quiser, vamos levar esse título aí, vamos forte, chegar bem. Sabemos da equipe do... a forte equipe do Operário, né, uma equipe qualificada também. Mas é isso, o primeiro objetivo do ano é isso, conquistar o Mato Grossense. E aí Marina, tem algum preferido? Você acha que dá Cuiabá? Você acha que dá Operário? Eu acho que Cuiabá. É, né? Cuiabá tem a obrigação de vencer o Campeonato Mato Grossense. Tchau. 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 Obrigado.